Meus amores, cá vamos nós, aqui numa 340i, fizemos neste caso, desde ontem, estive a fazer um Stage 2, porque aqui o nosso cliente já tinha a carrinha com um Stage 1, ele estava me a perguntar há pouco como é que estava, se estava bem, se estava mal, e como costumo dizer nem está bem nem está mal, estava o que estava, agora vamos ver o que aquela eixa da reprogramação agora feita à minha maneira, da forma que eu acho que é o correto, e vamos ver o que as caixas são mais responsivas, as reduções também são mais responsivas, e aumentamos também a tolerância dos N na embreagem, e vamos ver, vamos ver, vamos ver, você devia depois aqui, era fazer uma downpipezinha, sabe, para que este Stage 2 já apete ali uma saída de gases melhor, não sabe, não? Vamos ver, vamos ver. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.